Olá você que se liga aqui no Jornal da Fronteira, secretário de Educação, Esporte e Cultura, Evandro Vargas está aqui com a gente para convidar a população para prestigiar o primeiro Caiola Cross, que vem aí no mês de fevereiro, junto também no início das comemorações do município. Bom dia Evandro, seja muito bem-vindo ao Jornal da Fronteira. Bom dia, bom dia a todos os espectadores do Jornal da Fronteira. Bem, como eu disse, início de 2023 a gente já está trabalhando com uma programação na festividade de comemoração, aí é o aniversário do município em 14 de março. Então 18 e 19 de fevereiro vai estar sendo realizado aqui no município de Juninho Serqueira a primeira Gaiola Cross e a primeira etapa sul-brasileira do campeonato Gaiola Cross. Vai ser aqui o anexo ao lado do centro de eventos, no terreno do Tuto. Então todos convidados para vir prestigiar com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Administração Municipal de Juninho Serqueira, apoiando esse evento, realizado então pelo grupo de Gaiola Cross, sem limites aqui de Juninho Serqueira. Muito bem então, cada um que tem só Gaiola pode vir e vai participar. Como é que vai funcionar essa questão de inscrição para participar desse campeonato secretário? Então logo mais à frente vai sendo passada todas as informações, as modalidades, premiação, inscrições, enfim, como que vai funcionar o campeonato. Então a gente fechou essa parceria aí com o Gaiola Cross sem limite e também com a Copa Sul-Brasil, do campeonato sul-brasileiro aí de Gaiola Cross. Então logo mais a gente vai estar disponibilizando junto com a equipe aí como que vai funcionar tudo direitinho esse evento. Mas já lembrando de convidar que você se organize, você é amante do esporte radical, de Gaiola, Jipe, enfim, a gente vai estar organizando esse evento em parceria com o pessoal para estar trazendo mais esse evento, mais essa modalidade esportiva aqui para o nosso município. Muito bem então, sendo a primeira etapa, a primeira vez que se concretiza aqui no município de Dionísio Serqueira, a intenção é que seja um sucesso e continue nos anos seguintes, secretário? Com certeza, então a equipe aí está muito esperançosa com esse evento, já tem confirmação aí São Lourenço do Oeste, Ametista, Frederico Westphalen, pessoal do litoral do Paraná e de Santa Catarina, aí então o pessoal da região sul aí todos já confirmando presença, reservando o local. Então é um evento aí que vai fomentar também o comércio da nossa cidade, onde vai vir muitas pessoas para se hospedarem, vai ficar todo final de semana, de compras, enfim, e a gente busca esses eventos aí para trazer para o município, onde vai fomentar também o comércio local. Evandro Vargas, secretário de Educação, Esporte e Cultura, convidando a população. Primeiro, o Gaiola Cross, que acontece aí no mês de fevereiro, já em preparação para o aniversário do município. Ao Jornal da Fronteira, repórter Anderson Sommer.